Olá, Alivaldo, bom dia. Tudo bem, Nádia, bom dia. Tudo ótimo e você? Tudo bem. Falar em Parnaíba, é verdade que o prefeito Monsanta vai colocar um escritório de Parnaíba aqui em Teresina? Pois é, normalmente o governo do Estado tem um escritório em Brasília, em algumas situações. Agora, a situação também está se municipalizando e Parnaíba larga na frente. Vai montar um escritório de negócios aqui em Teresina. E o local não poderia ser mais integrado com o prefeito Monsanta. Será o escritório da FIEP, será na sede da FIEP, no prédio-sede da Federação das Indústrias do Estado do Piauí. Comandada pelo sobrinho dele. Que é comandada pelo sobrinho, ex-governador igual, também Monsanta, e presidente da Federação das Indústrias do Estado do Piauí. Será uma espécie de referência da Prefeitura de Parnaíba na capital, no sentido de buscar recursos e, principalmente, procurar integrar, atrair empresas, atrair empreendimentos lá para o litoral do Estado. E, ainda por falar em Parnaíba, já que você tocou em Zé Filho, Nádia, hoje é prego batido, ponta virada, Zé Filho não fica no PPS. Foi uma experiência ruim. E rápida também, né? Rápida. Ele está totalmente distante, totalmente afastado, abandonou completamente o Partido Popular Socialista aqui no Estado do Piauí e o PPS. A dúvida agora não é se ele vai voltar para o PPS, mas sim para onde ele vai. E hoje o comentário mais consistente da conta é que o caminho de Zé Filho poderá ser o PSDB, partido que ele já pertenceu no passado, né? Ele foi eleito prefeito de Parnaíba em 96 pelo PSDB e eleito deputado estadual no seu primeiro mandato em 2002, também pelo PSDB. Depois é que foi para o PMDB. Ok, Elivaldo.